Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Jeep Gladiator que começa a ser distribuída no Brasil, o que mostra que a estreia será em breve. Mas antes de comentar tudo sobre essa picape, sobre essa distribuição e tudo mais, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí trazendo vídeos assim como esse todos os dias aqui para vocês, então se inscrevam para ficar por dentro do mundo automotivo. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. A picape derivada da Wungler terá teto e porta-malas removíveis, o que é um grande diferencial, além da maior capacidade off-road do segmento. Você percebe até por olhar para ela que ela tem essa pegada bem bastante afinada. A Stellan desconfirmou o lançamento da picape Jeep Gladiator no Brasil no início de maio e não deve demorar para trazer a apresentação oficial do modelo em solo nacional. Prova disso são as imagens desse flagra publicadas pelo BFMS, vou deixar o link também do Instagram deles aqui, beleza? E responsável por revelar unidades em caminhão cegonha sendo distribuídas. Os exemplares são as versões Rubicon, uma das mais caras e mais completas da gama. Quando anunciou a chegada da Gladiator ao nosso mercado brasileiro, a Jeep prometeu redefinir o segmento de picapes e oferecer diferenciais off-roads inéditos, tá? Então, prometendo bastante, né? Entre os principais detalhes, né? Destaque aí para porta e teto removível, bem como para-brisa com função rebatível e câmera frontal off-road para facilitar a visualização de obstáculos e ambientes difíceis. Acesso aí como trilhas, né? Você consegue ver o solo facilmente. A Jeep não confirma, mas a escolha pela versão é a Rubicon, como já pode ir até passando aí nas imagens, tá? Adianta que o motor provavelmente será o conhecido 3.6 V6, que é o Pentasta, a gasolina de 285 cavalos e 35,9 kg de torque. Virá ligado a um câmbio automático de 8 marchas com tração com 4x4 e reduzida e o bloqueio do diferencial dianteiro e também traseiro. Outra opção seria o 3.0 V6 turbo diesel de 264 cavalos e 60,9 kg de força. Porém, é o menos provável, né? Ao todo, a Gladiator mede 5,53 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,93 m de altura e o seu entre-eixos fica de 3,48 m. A capacidade de carga, dependendo da sua versão, chega aí a 770 kg. Toda a produção é concentrada na fábrica norte-americana de Ohio, não sei como pronuncia, mas é lá no... é norte-americana, tá? Única a montar aí o modelo, né? E que trabalha em capacidade máxima para dar conta da sua alta demanda, né? Realmente é um local só para o mundo todo, onde pelo menos está lançado é pouca coisa. Preços. Preços ainda são desconhecidos, tá? Mas como atual, como atuará, na verdade, né? Como modelo de nicho, a Gladiator certamente não custará nada barato. Para efeito de incorporação, a irmã, que é a Wangler, feita na mesma plataforma, tá? Então, dá para entender que vai ser um preço parecido, custa atualmente entre R$ 459.990 até R$ 484.990. Então, vamos esperar algo muito próximo dos R$ 500.000 para esse veículo também, né? Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais. E é isso. E é isso.